O primeiro dia das comemorações terminou com o grande concerto ao ar livre da Banda da Armada. A Marinha contribuiu nestes dias para uma cidade ainda mais ativa e saudável. Foram organizadas várias modalidades desportivas, contudo houve uma que se destacou pela sua natureza solidária. Hoje assistimos à Corrida do Dia da Marinha, em que todas as receitas reverteram a favor das famílias carenciadas dos pescadores das caixinas. O Almirante, chefe do Estado-Maior da Armada, apoiou também esta causa. Nesta altura também aproveitamos para nos aproximarmos dos portugueses que servimos, com muito orgulho. E esta iniciativa que temos pela primeira vez este ano, pretendemos juntar-nos à população para, em conjunto, numa ação solidária, transmitir esta mensagem de uma Marinha que está junto com os portugueses. No objetivo concreto desta ação, que é de solidariedade com as famílias dos pescadores que morreram das caixinas, nós, que somos marinheiros, somos solidários com aqueles que andam no mar connosco. O porquê desta indumentária especialmente alegre? É, principalmente porque é o Dia da Marinha, não é? Para festejar e para homenagear também as pessoas da Marinha. E corrida, vamos correr, porquê não? É espetáculo ver este evento maravilhoso, pela primeira vez que eu venho a uma maratona assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.